O chavismo, que são esses setores que se aglutinavam em torno do ex-presidente, venceu as eleições, venceu de uma maneira suada. E essa vitória, por essa diferença pequena, vai determinar a organização do governo, vai determinar muito do comportamento da oposição nesses próximos anos. O importante é o seguinte, uma etapa se fechou. Que etapa foi essa? Essa etapa de dar uma prioridade ao social e da riqueza petroleira. A Venezuela tem as maiores reservas do mundo. Dessa riqueza ser voltada para o bem-estar da população.